Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Continuando com a série de baús, dessa vez o vídeo é com 3 baús, lugares que você pode encontrar até 3 baús Claro, como eu disse no outro vídeo, se você não assistiu ainda o vídeo de 2 baús, tá o link na descrição Eu falei que esses lugares, como o loot de baú é aleatório, podem ter ou não Mas são lugares que é certeza que até 3 baús tem ali, entendeu? Então, bora lá, a gente vai marcando conforme a gente vai caindo Bom, eu vou tá começando com essa casa aqui Aqui no cantinho do mapa, no B1 Tá vindo um cara junto comigo, eu preciso pegar uma arma pra ganhar dele Vamos lá A gente pegou um baú ali em cima Tchau Bom Aqui Tem um baú ali em cima Tem Um baú dentro desse caminhão E tem um baú no telhado daquela casa aqui Provavelmente foi o que aquela menina pegou Vamos ver se foi Não vai ter construção aqui, né? Eu vou ter que construir só pra Isso, ó Tem um baú aqui Ou seja, esse é um dos lugares com 3 O próximo lugar que tem 3 baús é essa casa aqui no cantinho No A4 Nessas casas tem 2 baús na casa da esquerda Que tem um porão E um baú na casa da direita no teto Então, vou posar aqui nessa daqui Vamos ver se tem Não tem baú É pra ter um baú aqui Vamos descer, vamos lá na outra casa E nessa casa tem um baú embaixo e em cima Não vai ter também um baú embaixo Fica um baú aqui Olha que maravilha E fica outro baú aqui em cima Dessa vez não tinha nenhum deles Fica outro aqui Certo? O próximo lugar É em cima dessa montanha aqui Perto de Fatal Fields Eu vou tentar chegar lá Mas como não fechou lá Não garanto, tá? Certo Essa montanha aqui O certo é ter um baú aqui em cima Aqui bem no campo Na quadra de basquete Outro baú Aqui no telhado da casa Como vocês podem ver Tá aberto, né? No caso Ó, é bem aqui Essa montanha E outro baú Ali Na ponte Como vocês podem ver Já foi aberto também Então Esse é mais um lugar Com três baús Bom, pessoal Mais lugares aqui Com três baús O primeiro Que eu vou estar mostrando Nessa região aqui Do Eining Uts Tem vários Eu vou estar começando Por essa casinha aqui Sai de mim Sai de mim Porque o cara Porque o cara já caiu Já começou a Me picaretar O outro Tá na casa da frente Aqui Como de praxe Tem um no Subsolo Dessa vez Sim, sim Tem um baú Aqui E aí E o outro Não vai ter Mas tem um aqui Nessa parede O próximo lugar É uma casa igual Que fica aqui na frente Já vieram na casa Mas eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se tem Finalmente aquele No segundo andar Dessa casinha pequena Aqui Também não tem Mas é aqui O outro No subsolo Vamos ver se tinha Tinha No subsolo E o outro No Sótão Dessa casa aqui Eu acho que já vieram Também Vamos ver Acho que caíram nela É Não tinha baú Mas tem um baú Aqui em cima O próximo lugar É aqui No que eu chamo De árvore do tomate Porque ela fica perto De tomato town Ali também Tem três baús Mas às vezes Aparecem dois Às vezes só um Então Vamos lá Essa é a árvore Do tomate No caso Aqui Podem ter Até três baús Nesse caso Só tinha um Infelizmente Mas pode ter três Aqui Tá O próximo lugar É um pouquinho Aqui do lado Que é Aqui Também é uma Daquelas casas Com sótão Essas eu acho Que ninguém Luteou Não Tá tudo aí Então bora lá Temos um baú Aqui em cima Nessa outra casa Aqui Não temos o baú Embaixo Mas a gente Tem o baú Em cima Finalmente Uma casa dessa Com um baú Em cima Pra mostrar pra vocês Beleza O outro lugar Que podem ter Até três baús É essa casinha aqui Que eu chamo De casinha delícia Então Bora pra ela O primeiro baú Fica aqui Nessa portinha Deixa eu usar Um kit médico Pra continuar mostrando O resto da casa Pra vocês O segundo baú O segundo baú Fica nessa varandinha Aqui fora Dessa vez ele não tem E o terceiro baú Fica lá em cima Deixa eu subir Por aqui Ele fica aqui Ele fica aqui em cima Então Recomendo pousar Já aqui E ir fazendo De cima pra baixo Caso eu não consiga Só construir uma escada Aqui Pular aqui dentro Você tem o baú Você tem o baú aí O próximo lugar Onde tem três baús É aqui nesse estacionamento De trailer Eu chamo de estacionamento De trailer Porque tem um monte De trailer estacionado ali A dica ali É cair no telhado Do celeiro maior ali Ali você pode pegar Já dois baús E o terceiro Um pouquinho pra frente Como eu disse Tem que pousar Nesse celeiro vermelho No telhado E cuidado Não pouse na borda Porque se você destruir a borda A chance de você cair Na embaixo é grande Pousa bem em cima Aparentemente Não tem nenhum baú Aqui agora Não Tem sim Fica um aqui Desse lado E outro Aqui desse lado Aí depois que você Luteou esses daqui Você desce aqui Atravessa O estacionamento E vai ter Um baú aqui Em cima dessa mesa É pra ter um baú Depois disso Aqui no Lonely Lodge Tem uma torre Que se você cair Pode ter três baús ali Vamos lá Ver se tem Eu não sei se eu Vou sobreviver Ou se alguém caiu lá É aquela torre ali Eu vou subir E eu faço o trajeto Lá de cima É pra ter um baú Ó Tem os três baús aqui Temos um aqui Outro aqui dentro E o outro baú Aqui no meio O próximo lugar Onde a gente pode encontrar Três baús É no meio do labirinto Aqui em Wailing Woods Vamos lá Chegamos no labirinto E tem gente aqui Então eu vou tomar Um pouco de cuidado Nossa Eu vacilei demais Minha mira tremeu ali Beleza Aqui é pra ter um baú Aqui Dentro dessa casinha Nessa Nessa estante Ou É Nessa estante aqui Aí O segundo e o terceiro Cadê as árvores Eu nunca lembro direitinho Onde fica Um fica aqui atrás Dessa árvore aqui E o outro Eu acho que fica aqui atrás O outro Se eu não me engano Fica aqui É Exatamente Ou seja Três baús aqui também E com isso A gente termina A série de lugares Com três baús Claro que assim Na cidade Tem várias casas Que tem três baús Mas Aí são lugares Mais conhecidos E mais Disputados Eu mostrei lugares Mais afastados Que muita gente não sabe Que tem tanto baú assim Então é isso aí pessoal A gente se vê No próximo episódio Com quatro baús Lugares que tem quatro baús São ótimas Então é isso aí Espero que vocês estejam Gostando da série aí E se gostaram Não esqueça de deixar Aquele gostei maroto Para ajudar demais E é isso aí Um forte abraço Até o próximo episódio Valeu e Falou Tchau Tchau